Aleluia! Você sabe quem é maior? O encarregado ou o músico? Os músicos são maiores. Porque não adianta ter encarregado se não tem músico. Adianta, irmão? Agora, músico sem encarregado é músico. Encarregado sem músico não é nada. Ande o músico. Abraça o músico. Entenda o músico. E para o músico, o baú não precisa encarregado. O encarregado é colocado para os pratos. Acho que eu nunca fiz isso na igreja. Me perdoe o encarregado. Aleluia! Encarregado é colocado para os pratos. Um dia, irmão, onde glória a Deus. Ainda eu estava naquela prova. Eu ganhei um baixo novinho. No terceiro dia que eu fui na igreja do meu baixo. Eu estava lá. E eu tenho prazer, na medida do possível, abraçar, beijar todos os músicos. Irmãos, e eu saia assim. A igreja estava cheia. Não era igreja nova ainda. Era igreja antiga. Estava cheia no bom fim. E eu vi um irmão de idade. Escuta essa encarregada. Honra e glória a Deus. Glória a Deus. Eu vi um irmão de idade primário. No vitro. Eu fui lá. Peguei no braço deles. Primário de música e tal. Paz deus, irmão. Amém. O irmão é músico? Sou. Cadê o vosso instrumento? Não trouxe, irmão. Tá bom. Que instrumento o irmão toca? Bombardão. Ô, irmão. Onde está aqui fora? Eu tenho um bombardão novinho para a mão tocar. Aleluia! Se eu quisesse tocar, eu trazia o meu. Nossa, irmão. Estou dando tanto carinho para você. Te abracei. Você sendo tão mal educado comigo. Você precisa disso? Eu não pedi para você vir falar comigo. O que você está falando? Olha. Faz muito tempo eu falei para ele. Que eu não dou carinho para alguém e recebo tanto tapa. Eu tenho um lugar ali. Um bombardão zerinho em mi bemol. Que instrumento você toca? Que a tonalidade torceu. Mi bemol. Pois eu tenho em mi bemol. Zerinho. Glória a Deus. Você está lá. Eu não vou, irmão. Aí eu fui para o banheiro. Voltei. Não perdi para você. Nunca perdi para ninguém. Eu perdi para você velho. Não. Falei, irmão. Falei, irmão. Larga para você ruim, irmão. Vamos tocar lá. Entendeu? Irmão, larga para você ser teimoso. Ele falou para mim. Eu não vou. Falei, você vai. Vamos lá. Nem que você não tocar. Sente. Vamos lá. Eu dou lugar para você. O velho foi. Sentou no meu lugar. Pegou meu braço, meu baixo. Abraçou. Aleluia. Chorou. Chorou, chorou. Tocou os três híbridos. Não tocou nenhum. E ficou abraçado por baixo. Glória a Deus. Está bom. Mal da palavra. Chorou, chorou. Acabou o culto. Abraçou eu. Chorou no meu ovo e foi embora. Glória a Deus. Não tocou nenhum. Mas ficou abraçado por baixo. Aleluia. Fui, irmão. Esqueci daquilo. Passou algum tempo. Fui no ensaio. Vai ver o velho até de mim. Paz eu não marco. Amém. Lembra de mim? Lembro. Eu não sei da onde. Eu só tinha o irmão lá do baixo. Que você, que você ia lá dar carinho e eu xinguei você. Você lembra? Lembra. Tenho uma obra para te contar. Glória a Deus. Conta, irmão. Deus levou a minha esposa. Naquela época. Há pouco tempo. Eu perdi o rumo da minha vida. Perdi a referência. Eu amava muito ela. Glória a Deus. Eu pedi perdão para os irmãos. Que eu estou sem aliança, irmão. Mas sou casado sim. Muito bem casado. Tenho um filho que está tocando na orquestra. Sou avô já. É que na hora de sair eu tirei a aliança. Entendeu? Chegou os irmãos em casa. E a turma esperando para sair. Eu não podia mandar o irmão em uma hora. Mas tinha que sair para vir para casa. Quando eu percebi no meio da minha. Eu estava sem aliança. Perdoa. Mas isso aqui. Homem. O servo de Deus tem que dar aliança sim. Viu? Então eu estou. Eu estou sem graça de estar sem aliança. Mas eu sou casado pela graça de Deus. Com uma esposa só. Então. É. Entendeu? E se. Se for para casar. Eu casava de novo com a minha esposa. Por dois motivos. Porque eu amo demais dela. E vai com a minha sogra também. Então. Irmão. Brincadeira. Eu amo a minha esposa do coração. Aí o irmão dizia para mim assim. Irmão Maia. Deus tinha levado a minha esposa. Eu amava ela. E naquele domingo. Eu fui no banheiro de casa. Amarrei uma corda. E coloquei no pescoço para me enforcar. Quando eu amarrei. Uma voz falou assim. Pelo menos. Hoje. Congrega pela última vez. Lá em Cabriupa. Glória a Deus. Eu falei. Tá bom. Para morrer não tem hora. Peguei a corda. Deixei amarrada no meu banheiro. Fui lá em Cabriupa. Eu falei. Congrega. Eu vou. Mas eu não entro na igreja. O irmão colocou na igreja. Quando eu vi o teu instrumento. Eu abracei. Aquele espírito de suicídio. Começou embora. Aleluia. A palavra veio e me limpou. Eu estou aqui dando glória. Aleluia. Por isso encarregado. Todo amor. É pouco. Dois sete três. Dois sete três. Ele vai julgar. Tá. Olha para mim. Então. Não é para tocar. Baixa. Curtem as notas. Estacado. 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 Cortei. Corta comigo. Tá bom. Corre a gente desse lado. Para ficar. Baixa. Bora cantar o primeiro. Agora é o segundo lá. Deixa. Dois por quatro. Engroxelha. Sol. Matou em. Ta ta. Popo. Parará. Popo. Parará. Ta ta. So. Chao baixa. Tô. Home. Conce analysis. Ta ta. Geeta. Em. Tu. Estamos生ido. Na de. N Lifem, Caio. Cicc… Na. Abertura 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 Só que Ela tem que ser Tão forte Que se o capeta estiver Rodinhando a gente Que ele vai parar lá no oceano Atlântico Como uma bala de canhão E se tem algum mal Por essa fusa Vai cair agora Não é o nome da Jesus Última nota Mas essa só Com toda a força Deste tamanhinho Pronto Na alma Junto, vai